E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sarayvai e hoje eu estou aqui com essa loira da Enash Meats. Eu mesma! Diretamente de Curitiba, né? Para o Rio de Janeiro. Isso aí, do frio ao calor. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos conversar assuntos teens, né? Vamos abrir nosso coração, dar dica pra vocês, mostrar como a gente lida com alguns fatos. E eu acho que vocês vão gostar bastante, né? Espero, né? Vamos para o vídeo. O Guilherme vai ler algumas perguntas aqui pra gente sobre a adolescência e a gente vai responder. Isso. Vai ser sincera com vocês. E vocês também podem deixar a opinião de vocês, como vocês reagiram. A gente adora ficar sabendo essas coisas. Adoramos. Vai, Gui, leia a primeira. Como falar sobre garotos para os seus pais? Então, muitas pessoas ficam... Com dúvida. Com dúvida. Ah, eu falo ou não falo? Será que minha mãe vai ficar brava? Ela não vai querer deixar mais eu sair. E essas dúvidas surgem na cabeça. E... No meu caso, eu falei. Eu também. Eu sempre fui... Eu fui sempre aberta com a minha mãe. Com meu pai é um pouco mais difícil, porque eu acho que... Tem homem que... Ai, meu Deus do céu. Fale, filha. Vamos lá. Mas meu pai não é muito assim. Pra minha mãe, ela é aberta. Ela fala, ah, vem. Fala o que está acontecendo. É, os pais são bem diferentes, né? A gente tem que analisar. Mas é sempre bom falar. Porque é uma coisa normal. Uma hora ou outra você vai gostar. Ele esquece seu bem, entendeu? E uma hora ou outra você vai se apaixonar. E vai ser pior se ele descobrir por outras pessoas. Isso que minha mãe sempre fala. Então fala. Se der errado, você fala, mãe, eu fui sincera com você. Então, eu acho que você deveria... Entender. Entender. Porque é muito pior você ficar escondendo, juntando uma bolha de coisas que a senhora não sabe. Entendeu? Então, eu digo pra você. Fala. Tenta, meu amor. Segunda. Como vocês contaram que ficaram menstruados? Então. O meu foi assim. Eu estava lá de manhã, seis horas da manhã, aquele sono. Aí eu estava com uma dor aqui, né? Cólica. Porque eu tenho muita cólica no primeiro dia. Aí eu fui lá, fiz xixi. De repente, a menstruação. Aí eu. Mãe, é! Ela veio correndo, né? Achou que estava acontecendo alguma coisa. Aí ela. Mãe, fiquei mocinha. Aí eu pensando que ela ia falar alguma coisa legal. Parabéns, filha. Ela falou apenas. Seja bem-vinda ao mundo. É o mundo só perfeito das meninas. Eu fiquei um pouco assustada. Fiquei. O meu já foi bem diferente. Quantos anos você tinha? Tinha doze. Eu fiquei com nove. Então, tipo, era uma criança. Eu estava brincando na rua com o vizinho que eu tenho. E assim, do nada eu achei que eu fiz xixi nas calças. Eu saí correndo no banheiro. Aí eu olho assim e falei, caraca, eu me cortei, né? Tá sangrando muito. Aí eu grito pra minha mãe. Vamos, Quinta. Como? Não sei. Não sei. Aí eu gritei pra minha mãe e ela saiu correndo. Ela botou em todos os grupos de família. Cara, vocês sabem. Não tem nada de estrua. Não tem nada de estrua. Cara, foi horrível, eu juro. E contem, tá? Porque tem gente que tem tabu, né? Com isso. Eu não. Eu sempre falo. Eu sempre escondi da minha mãe. Minha mãe escondeu da mãe dela. Eu dois meses. Ela ficou usando papel, né? Papel higiênico. Não façam isso. Sério. Hoje em dia esse assunto tá mais que normal. Próxima, Gui. Como vocês contaram quando vocês deram o primeiro selinho? Ah, selinho foi neném. Beijo. Selinho foi neném, galera. Mas o primeiro beijo, como que eu contei pra minha mãe? Fala aí pra você. Não fala pra você. Eu não lembro como eu contei pra minha mãe o meu primeiro beijo. Não contou pra sua mãe. Ah, é. O primeiro beijo eu não contei. Eu não contei o primeiro beijo. Ah, sei lá. Eu fiquei com muita vergonha, né? A mãe descobriu. É. Não foi muito agradável. É. Foi isso, gente. O meu primeiro beijo foi escondido. E minha mãe, ela é rata. Ela descobre tudo. Dá até um pouco de medo. Ela é tipo FBI. Se vocês quiserem contratá-la, darem um dinheirinho, com certeza ela vai descobrir pra você, tá? E aí, eu fiquei em pânico. Mas foi muito melhor. Porque aí depois fica melhor quando você vai gostar de outro garoto e tudo mais. Que aí você não fica mais com tanto medo. É. E eu também não contei. Fui escondido. Só que assim, minha mãe... Primeiro beijo é sempre escondido. Ela vai lá e coloca uma pressão em cima de mim. Você ficou na minha mãe, mas não faz isso. Aí eu acabei confessando. Mas ela meio que botou uma pressão. Ela já sabia e queria que você confessasse, então. Será? Bem provável. Porque as mães... Mulheres, normalmente, sempre perguntam sabendo a resposta. Sim. É mulher, né? Ui. Você já sofreu bullying? Eu já. Falei. Eu já sofri bullying. Foi na escola. Na outra escola que eu estudava. E tipo... Por que você sofreu, tipo... Porque eu vim aqui pro Rio de Janeiro, tipo... Eu fui meio por um deslocamento. E eu sou muito branca e de olhos muito azuis. E é tipo assim... Aqui as pessoas não são tão brancas, assim. São mais moraninhas, com olhos mais escuros. Eu não tenho preconceito nenhum contra as pessoas. Só que assim, colocaram preconceito pra cima de mim. Eu usava álcool, me chamava de quatro olhos. Nossa, foi horrível. Foi de olhos anos da minha vida. Então... Eu sofri muito. Eu não sofri um bullying direto, entendeu? Eu sofri, tipo... É... Xingamentos na internet e tudo mais. E isso tudo deixa as pessoas tristes, né? E se você não tivesse uma cabeça muito forte, você teria entrado numa depressão, tipo... Profunda. E sua mãe disse que você quase... Você quase entrou, na verdade, né? Você ficou muito chateada. Você teve amiga, você teve apoio da sua mãe. O que é muito importante. E... Gente, sério. Não liguem. As pessoas falam demais e fazem pouco. Elas apontam o dedo sem nem se olhar no espelho. Se você quer falar de alguém, vai em frente ao espelho e começa a falar. De você. Isso, de você. Porque... Mostra os seus defeitos. Não fica mostrando os defeitos dos outros. E às vezes eles inventam defeitos, sabe? Não tem paciência desse tipo de... É... Você já se apaixonou pelo mesmo garoto da sua melhor amiga? É... Oi! Tudo bom? Tudo bom? Qual é? Qual é o seu nome mesmo? Ah, não sei. Bom dia, meu amor. Então, é... Infelizmente, a gente se apaixonou pelo mesmo garoto. E a gente deixou ele levar lá a nossa amizade. Ficamos sem se falar. Por muito tempo. Por muito tempo. Nunca deixem isso acontecer. É, é uma coisa que não se... Porque a amizade vai mais por um qualquer. Ainda mais quando o garoto é, tipo... Um qualquer! Não, quando ele vem e vai embora e aí hoje você se trata como dois desconhecidos e aí fica falando mal de você, sabe? Sim. Então, não deixem isso acontecer. Quando eu vejo alguma menina brigando por um garoto agora, eu fico, sério, eu fico muito chateada e eu não tenho paciência mais. Pois é. Ah, próxima. Você já sofreu querendo se adequar aos padrões de beleza? Eu já. Você ainda se esconde, tipo, quando ela tá na casa de biquíni, ela não precisa se esconder. Ela esconde a barriga dela, ela faz isso, ela faz aquilo. E, tipo, não precisa, gente, sério. É, cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem a sua beleza. A beleza do outro não tira a sua. Porque às vezes a gente vê a Jade Picom e fica, nossa, que garota linda. Porque a Brinassa aí vai, nossa, gente. Ha, imagina. E, sério, as pessoas gostam de você do jeito que você é. Você também sofre. Sim, eu sou por causa do meu cabelo, porque eu tô em transição capilar. E é horrível, mas logo, logo ele tá de volta. Eu espero. Se não, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas é muito ruim se você sofre com isso, eu juro. É muito, tipo, principalmente, eu vou falar a verdade, eu sofro um pouco com isso. Porque eu tô gorda. Eu tô gorda e, tipo, assim, é horrível, entendeu? Você, tipo, eu acho que isso é... É, tem gente que sofre por conta do corpo ou por conta do cabelo. Ou porque tem alguma coisa psicológica que me chamaram de imatura. Só porque eu não fico falando orgias na internet, não fiquei famosa por isso. Porque eu trabalhei pra ficar famosa, sabe? Ficaram falando mal de mim. E, tipo, isso não é um bullying. Mas, sabe? É meio que é. É um sério virtual. Bullying. Sim. Mas as pessoas sofrem com isso. Né? Cada um por uma, por um motivo. E você já foi assediado em alguma festa? Já. Como? Tipo, assim, tem vários tipos de assédio entre festas. Tem, tipo, a pessoa chega pra você e fala, posso ficar com você? Você fala, não, não quero. Aí a pessoa, posso ficar com você? Não, não quero. Posso ficar com você? Ficar botando pressão? Isso é um tipo de assédio. Tem, tipo, você tá passando na pista, passa uma mão em você. Isso também é muito feio. Eu acho que tem que respeitar a opinião dos outros. Eu não quero ficar com você. Isso nunca aconteceu comigo. Comigo já aconteceu. Ainda bem. Eu não sei. Eu acho que eu... Viraria de lutar. Com? Não. Eu já quase bati no garoto. Do tanto que eu conheço a Gabriela, chegaria, tipo, alguém, né? Ela falou, aí, vou te pegar, hein? Dela, é o que, moleque? Assim, tá porrada na moleque. Eu já bati no garoto, sem querer. Sério? Sem querer. Sem querer. Não, é que nem o garoto. O garoto vai passar a mão a mim, eu virei a pafe na cara. Quer dizer, qual a diferença de uma adolescente famosa em uma adolescente normal? Então, as pessoas se aproveitam, né? Muitas vezes porque a pessoa é famosa. Tipo assim, com um garoto. Ah, porque eu fiquei com a Gabriela Sareba. Porque eu fiz isso com a Gabriela Sareba. Coisa mais ridícula. E tem garoto que faz isso com qualquer garota, né? Mas, tipo, toma uma proporção maior quando você tem uma rede social um pouco com mais seguidores, né? Mas não tem diferença, tipo, a gente estuda, a gente se dedica, né, Tainá? Sim, tipo, também eu acho que tem um pouco de diferença na questão de liberdade. Por exemplo, você não pode ficar rebolando no meio da pista igual as outras garotas. Porque você é uma pessoa pública. Você tem que, tipo, você tem que se manter de uma maneira como uma pessoa pública mesmo, entendeu? Tem crianças que me acompanham. Então, se alguém filma, coloca na internet. E além de perder esses fãs, as mães e as crianças não vão deixar de assistir e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado com tudo. É, você é um exemplo pras crianças. Então, tem que tomar cuidado com o que eu falo no YouTube. E esse foi o nosso vídeo! Nosso papo teen. Nosso papo teen gostei. E deixem aí os comentários de vocês, as histórias. Se vocês tiverem mais curiosidades, né? Se vocês tiverem que a gente venha aqui e dá uma dica, sigam a gente nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição. Beijão! Até o próximo vídeo! Um beijo! Deixa o like!